Limite de x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, quando x tende a 3. Então, o que significa isso, tá? Eu vou resolver, mas eu vou dar pelo menos uma introdução básica para vocês. O que significa isso? Imagina que eu tenho aquela função. Então, f de x é igual a x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. Vou pôr em vermelho aqui tudo que for x. Imagina que eu tenho essa função. Eu falo para você, calcule f de zero. Você vai pôr zero em todo lugar que tem x. Então, f de zero é zero ao quadrado menos 9 sobre zero menos 3. Vai fazer isso, vai colocar zero em todo lugar que tem x. Quanto que é zero ao quadrado? Zero. Menos 9, menos 9. Quanto que é zero menos 3? Menos 3. Divisão, sinais iguais. Vai dar positivo. 9 sobre 3, 3. Então, tenho essa função, x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. Quando eu calculo f de zero, deu 3. Ah, posso calcular f de 1, vai dar um valor. Posso calcular f de 2, dá outro valor. Eu posso querer calcular f de 3. Posso calcular f de 3. O que que eu vou fazer? Colocar 3 em todo lugar que tem x. Quanto que vai dar isso? 3 ao quadrado, 9 menos 9. 3 menos 3, sobre 3 menos 3. 9 menos 9, zero. 3 menos 3, zero. Quanto que é zero sobre zero? Você vai falar, é zero, professor. Não! Não é zero. É uma indeterminação, porque não existe divisão por zero. Não existe. Se você pegar a sua calculadora, colocar zero, dividido por zero, você vai falar, deu erro. Eu não consigo calcular isso. Não dá pra fazer a conta. Não dá. Mas eu queria, mas não dá. Mas o matem... Não dá. Nem eu, nem você, nem os matemáticos, ninguém. Nem o computador. Ninguém consegue fazer essa conta aqui. Zero sobre zero é uma que a gente chama de indeterminação. Eu não consigo calcular. Eu não consigo. Então eu consigo. Por que que eu não consigo? Se você já assistiu alguma aula minha sobre domínio, você vai ver que zero não está... 3 não está no meu domínio. Eu não consigo colocar o 3 aqui e fazer essa conta. Porque não dá pra chegar num resultado. Bom, já que quando eu coloco 3 aqui, eu não consigo chegar num resultado, será que se eu colocar 2,9999999999999999 eu chego no resultado? Chego. E se eu colocar ao invés de 3 aqui, eu vou colocar 3,0000000001? Eu chego num resultado? Chego. E esse 2,99999999999999, esse 3,000000, nada mais é do que um número que números que se aproximam do 3, que estão próximos do 3, que tendem a 3, mas não é 3. Isso a gente chama de limite. Eu estou calculando o limite da função x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, quando x se aproxima de 3, quando x tende a 3, quando x está chegando no 3, mas não é o 3, porque se eu colocar o 3 eu não consigo fazer a conta. Entendeu a diferença do que é limite e do que é função? Função é o 3 lá, exatamente o 3, eu consigo fazer a conta? Não. O limite o que é? É quando eu estou chegando no 3. Muito próximo do 3, encostando no 3, mas não é o 3. Sacou? Então, como eu não consigo calcular o f de 3 para essa função, eu vou calcular o limite dessa função quando x tende a 3, quando x se aproxima de 3. Certo? Entendido? Boa noite, professor Denis. Deixa eu ver aqui, o Cláudio me mandou. Que prazer estar aqui aprendendo com o melhor dos melhores. Que isso, obrigado. Muito obrigado, meu querido, muito obrigado. Tudo certo e entendido até aqui? Posso dar continuidade? Posso dar continuidade? Então, eu dei essa introduçãozinha para vocês não ficarem viajando no que a gente está fazendo ali, tá? Vocês terem um mínimo de noção do que a gente está fazendo. Eu detesto chegar e fazer conta sem a pessoa ter um mínimo de noção daquilo. Ok? Maravilha. Então, eu vou apagar aqui. E vou resolver aquele limite. Como que eu resolvo um limite? Primeiro passo, sempre você tem que fazer isso. Você tem que verificar se ele realmente é indeterminado. Eu tenho que pegar e substituir o número pelo qual o x está atendendo, né? Em todo lugar tem x. Então, eu vou colocar 3 ao quadrado menos 9 sobre 3 menos 3. A gente já fez ali e viu que isso dá 0 sobre 0. E aí, isso a gente chama de indeterminação. Qual o meu objetivo de agora em diante? Meu objetivo de agora em diante é eliminar a indeterminação. É acabar com a indeterminação. E agora? Eu vou explicar um negócio para você que eu não vim em lugar nenhum. Eu até falo, se você viu alguém explicando dessa forma de 2012 para frente, provavelmente aprendeu comigo. Os fãs de 2012 me apresentam que eu quero ver. Tá? E o que eu vou te falar é tão importante, tão importante, que vai mostrar para você o porquê que você não pode deixar de estar aqui dia 8 de outubro. Tá? É extremamente importante e fundamental para que você consiga resolver um exercício de limite indeterminado. Tá entendendo do que eu estou falando? Não. Tá aqui comigo? Tá 100% aqui? Tá atento comigo? Tá? Tá atento comigo? Presta muita atenção porque o que eu vou falar é extremamente importante para vocês. Tá? Vou só ver um negócio aqui. Tá. É o seguinte. Você observou que aqui em cima deu zero? E aqui embaixo também deu zero? Existem várias formas de uma conta da zero. Existem várias formas. Mas a que mais vai aparecer no limite determinado, quando é uma divisão de polinômio por outro polinômio, é por conta do x e o oposto do número dele. Peraí. Deixa eu te explicar. O que é o número oposto? Qual o oposto de 5? Menos 5. Qual o oposto de menos 7? 7. Qual o oposto de 9? Menos 9. Agora soma um número com o seu oposto. 5 menos 5? Zero. Menos 7 mais 7? Zero. 9 menos 9? Zero. Então toda vez que eu pego um número e junto com o seu oposto, o resultado é? Zero. Sempre. Agora olha só. x tem de a 3. Em algum momento eu coloquei 3 onde estava x, certo? Coloquei 3. O resultado da conta deu zero. Quem que tinha ali, escondido em algum lugar? Menos 3. Porque 3 com o seu oposto vai dar zero. Ou seja, x menos 3 fez dar zero. O senhor não entende. Não era x aqui em vários lugares? Eu não enfiei 3 e em todo lugar tem x? Enfiei. O resultado da conta não deu zero? Deu zero. Para ter dado zero, eu tive que somar com o seu oposto. Qual o oposto de 3? Menos 3. Ou seja, quem faz dar o problema, quem causa indeterminação, quem está dando dor de cabeça para a gente é x. e o oposto do número do limite. Qual o oposto de 3? Menos 3. Se ali fosse x tendendo a menos 7, qual o oposto de menos 7? 7 era x mais 7. Então é isso aqui que está fazendo dar zero. É isso aqui que está me prejudicando, que está me dando dor de cabeça, que está me dando trabalho. Então, de alguma forma, eu tenho que fazer aparecer x menos 3 em cima, x menos 3 embaixo e cortar um com o outro. Porque se eu fizer isso, eu elimino o meu problema. Entendeu o que eu estou falando? Quem está causando o problema, quem está fazendo aparecer o zero ali é x menos 3. E eu tenho que fazer aparecer x menos 3 em cima, x menos 3 embaixo, para poder cortar um com o outro. Enquanto eu não fizer isso, você não consegue resolver o problema. Não consegue. Você pode fazer a conta que você quiser. Distributiva, produto notável, fatoração, conjugado, a conta que você quiser. Enquanto você não fizer aparecer isso aqui, dividido por isso, você não resolve o seu problema. Isso que eu estou te falando não tem preço. Por que, professor? Porque uma coisa é eu pegar um limite para resolver e saber onde eu quero chegar. Eu vou trabalhar do início ao fim para chegar nisso aqui. O início ao fim, o meu objetivo é chegar nisso aqui. Enquanto eu chegar nisso aqui, não está resolvido. Outra coisa é eu sair fazendo contas aleatórias sem ter a menor ideia do que eu estou fazendo. E é isso que o pessoal faz em limites. Eles não sabem onde eles querem chegar. Eles não sabem o que está causando o problema. Ele não sabe por que aquilo está acontecendo. E aí ele sai fazendo contas aleatórias sem ter a menor noção. Não tem a menor noção. E não consegue resolver. Ou resolve sem saber o que está fazendo. Enfim, não entende, não compreende. E não tem como compreender mesmo se ninguém falar isso para você. Na minha cabeça, eu, ser humano normal, que vou no banheiro, que ative o boleto das casas Bahia, né? Pessoas normais, certo? Que ative o boleto das casas Bahia. Eu não conseguiria compreender, entender um caminho se ninguém falasse isso para mim. Eu ia sair fazendo contas aleatórias. Inclusive era o que eu fazia. Certo? Então, agora... Agora...